Música Autoriza, a bola está rolando para a porta-fogo de Ribeirão Preto e Português Estamos na décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C O time precisa muito da base num momento desse Vamos ver o Diogo Campos, entrou na área, pé esquerdo, tentou bater Partiu do Dombas, volta nele, volou de primeira Gol Do Botafogo Diago Marques Vai chegar cruzando o levantamento, Bruno Mineiro O Bruno Mineiro meteu a cabeça Contra dois marcadores do Botafogo Ele conseguiu, ele estava quase que ensanguichado pelo Matheus Mancini e pelo Augusto Ramos Tocou nela por último, queria, escantei, mas não é Só tiro de meta para o Botafogo Tentou botar lá embaixo o Daniel, não conseguiu Daqui a pouco do intervalo, vamos falar da lenda Michael Phelps Sote, condição legal para fazer mais um Gol Do Botafogo Da Luz e o jogo esquenta de novo, hein Denner mandou a bola por baixo Gol Da portuguesa Denner Na cobrança de Falca, essa bola vai direto para o gol A cobrança do Denner, pé esquerdo, levantou, olha o toque de cabeça Tira o Daniel, em cima da linha, sobra para o Augusto, salva a Cleo Silva O Neleca estava batido no lance, o Daniel Borges tirou o João Henrique, agora está reclamando com o Bandeira Serginho pode resolver, bateu, passa à esquerda Pertinho ali no pé da trave, a ponta do Serginho É o último lance, última esperança, tem outra bola em campo, afastou o Serginho É fim de jogo em Ribeirão Preto Dois para o Botafogo, gols do Zotti e do Thiago Marques Um para a portuguesa, gol do Denner Dois para o Botafogo, gols do Zotti e do Thiago Marques